Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tudo bem com vocês? Nossa, hoje foi um dia cansativo, trabalhei para de eu. É galera, tava tomando banho ali e comecei a pensar em umas coisas. As crianças de hoje em dia são diferentes das de antigamente. Na minha época, quando eu pensava em fazer alguma coisa errada, já pensava que ia dar merda. Na minha época, se eu olhasse torto, se eu olhasse torto, eu já sabia que ia apanhar em casa. Minha mãe olhava assim, quando ela olhava assim, podia saber que o cinto ia comer em casa. Descia a linha, não deve falar chega, vara de amora, comia as pernas até ficar roxa. Hoje em dia não, a criancinha tá de castigo. Sem televisão, sem videogame e ir lá no quarto. O celular serve pra quê? Faz tudo hoje em dia. Não precisa de televisão, videogame, não precisa de mais nada disso. É, o mundo mudou muito. Morreu não? Ah, tinha achado esse mosquito, cadê esse? Cadê esse mosquito? O mosquito da peste? Eu acho que esse mosquito tem um metro e um tiro nele. O mosquito arretado. Deixa eu terminar de gravar o vídeo e falar pra vocês as histórias antigamente da minha infância. Uma vez, eu fui pensar em fazer uma merda. Quando eu pensei, minha mãe virou e falou Ai, se você fizer isso. Aí eu falei assim, ué, só pode ter bola de cristal. Como pode? Hoje em dia, as crianças fazem tudo e não dá nada. Falta quebrar a casa, colocar fogo. Eu tava lá no supermercado. O menino, parece o capeta. Tem mano, tem mano que queria fine. Fine, aquela balinha ruim, azeda. Mas aí, como se diz, as mães de hoje em dia, né? Falou, tá bom, meu filho. E deu o fine pro menino. Se fosse eu, naquela época, minha mãe ia falar assim, você vai receber o fine lá em casa. Desse tamanho e no lombo. Ia ser sintada até o dia amanhecer, meu filho. Ela ia falar assim, toma, fine. Ia ser fine na noite toda, rapaz. Nunca mais ia querer fine, de tão enjoado que eu tava. Põe até o dia glarear. Seus furupinha, não deixa de deixar o like, seus furupa. Pra dar aquela força. Inscreve se você não for inscrito. Compartilhe com seus amigos do Face, do Twitter, do Instagram, do Snapchat, do Youtube. Compartilha pra geral. Hoje em dia, as crianças ganham o celular com 6 anos de idade, 5 anos. Eu tive que trabalhar, suer a camisa. Pra vocês verem, tanto foi difícil pegar o meu primeiro celular. Uma bicicleta, véia, caiu nos pedaços. E vendi, eu juntei um dinheirinho. Na semana que vem, eu achei umas latinhas na rua, juntei, vendi e consegui comprar o meu primeiro celular. Durou um ano. Hoje em dia, não. As crianças ganham o celular agora, passam duas semanas, já quebrou o celular. Não fica dois segundos na mão de uma criança. Meu computador, eu comprei, é o mesmo até hoje. É uma antiguidade, mas ainda serve, né? Fazer o que? Me tirando do sério. Achei. Cadê? Cadê esse mosquito? Mosquito. Quando eu ficava doente, antigamente, eu tinha que tomar mastruz com leite. Pensa num trem ruim. Chá de boldo. Vontade de vomitar. Mas hoje em dia, não. Hoje as crianças criadas no todinho, só as coisas boas. Remédio hoje em dia? Xarope de morango, tutti-frutti. Pensa. Tinha que tomar beltonio fontura, antigamente, e se reclamasse, ainda apanhava. Hoje em dia tá uma facilidade. Sai, mosquito. Remédio hoje em dia é moleza. Metiolate hoje não arde, não. Antigamente, aquilo lá parece um álcool. Um álcool número 96. Aquilo lá ardia, que parece que sua pele arrancar. Meu Deus. Chega a fritar, assim. Hoje em dia, com a tecnologia, as crianças hoje em dia não querem saber mais de pique-esconde, jogar bola na rua. Mas, antigamente, não era perigoso jogar bola na rua, né? Ficava até oito da noite, se não voltasse pra casa até oito e meia, apanhava. Pensa. É, as coisas hoje em dia estão muito, muito diferentes de antigamente. Mudou muito. Pra você ter noção, essa história aconteceu comigo. Pedi um pedaço de bolo pra minha mãe, que eu vi uma pessoa comendo, deu muita vontade. Aí ela falou assim, espera até chegar em casa, que lá tem bolo. Ela falou assim, não, quero agora, quero agora, quero agora. E comecei aquela loucura. Aí ela falou assim, então vamos ver, vou comprar um bolo ali e vou fazer você comer. Fiquei tão feliz. Um bolo. Quando é fera, trouxe um bolo desse tamanho. Passa por pedaço, come, agora come. E eu chorando, não queria mais bolo. E ela enfiando o bolo, bolo abaixo, imagina. Eu comi bolo até sair pelas tripas. Só o bolo de cima e embaixo, saindo aqui, enfiava lá e saia lá atrás. Bolo no nariz, bolo no ouvido. Não tinha mais lugar pra enfiar bolo. Morreu não? Matei agora. Agora. Matei esse mosquito. Pra vocês não falar que é mentira. Aqui o mosquito que eu matei. Aí ó, tamanho dessa mosca. É isso aí, furupinhas. Esse vídeo foi da hora. Obrigado por você que acompanhou essa comédia. Inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquele like. Vai ajudar muito. Sempre vou estar aí fazendo aqueles vídeos pesadão. Muito engraçado. Um tema que você acha engraçado. Pra eu fazer um vídeo aí pra vocês. Facebook. Eu vou deixar na descrição. E o Instagram também, hein. Vai estar aí na descrição. É nóis. Bateu uma meta aí de like. É isso. Eu sei que vocês conseguem 200 likes. 200. Tamo junto, galerinha. 100 likes. E aí